Em 2014, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com os chefes de Estado no exterior e aqui no Brasil para estreitar os laços comerciais e diplomáticos. Veja como foi na matéria de Daniela Almeida. Em Fortaleza, os chefes de Estado e de governo do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul oficializaram a criação do chamado Novo Banco de Desenvolvimento para financiar projetos de infraestrutura em países emergentes. A sexta cúpula do BRICS ainda instituiu um fundo anticrise de 100 bilhões de dólares, o Acordo Contingente de Reservas, que pode ser acionado para socorrer os países do grupo em caso de instabilidade financeira nos moldes do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Na América do Sul, há o interesse em fortalecer a estabilidade política regional e a prosperidade econômica no continente. Em julho, na Venezuela, a presidenta Dilma Rousseff participou da reunião do Mercosul. Temas como a paz entre os povos e o combate ao racismo foram discutidos na reunião em que o Papa Francisco recebeu a presidenta Dilma Rousseff na cidade do Vaticano, em fevereiro. O encontro ocorreu durante a viagem em que a presidenta prestigiou a posse do paulista Dom Moroni Tempesta, que assumiu o posto de cardeal da Igreja Católica. No mês de julho, em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff contribuiu para aproximar o presidente da China, Xi Jinping, aos países da América Latina, com a criação de um fórum e fundos de investimentos com capital total de 20 bilhões de dólares. No discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em setembro deste ano, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Um conselho mais representativo e mais legítimo poderá ser também mais eficaz. As ações em nível global para o combate ao ebola também foram tema da fala da presidenta Dilma Rousseff, atendendo ao pedido do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para intensificar a luta contra o vírus, o governo brasileiro doou 25 milhões de reais a agências das Nações Unidas. O Brasil tem trabalhado para fortalecer o papel do G20. A ideia é tornar o grupo das 20 maiores economias do mundo a principal instância internacional de coordenação econômico-financeira. Em novembro, foi realizada a nona cúpula do grupo, em Brisbane, na Austrália. E em dezembro, a presidenta Dilma Rousseff foi para Quito, no Equador. Ela participou da inauguração da nova sede da Unasul. E a última viagem internacional do ano foi para a Argentina, quando o Brasil assumiu a presidência do bloco Mercosul.